A Quinta do Mar chegou ao piso zero do Mar Shopping e trouxe consigo uma série de atividades destinadas aos mais novos. Um espaço rural, lúdico e didático que conta com um circuito de cinco atividades. Começa pela Casa do Cazaleiro, que o objetivo é as crianças conhecerem as ervas aromáticas e depois fazerem um jogo, que é como o quem é quem, ou seja, adivinhar as imagens das ervas. Pronto, consiste nisso. Depois a segunda é da colheita, ou seja, as crianças têm que colher as batatas que já estão plantadas e também depois plantá-las para que as crianças também percebam como é que é plantar os legumes. Depois passam para a zona dos animais, aí o objetivo é elas darem comida aos animais e também descobrirem o que é que um coelho come ou que um porco come. E depois partam para as galinhas, que é para colher os ovos. Depois, na quarta, nós temos o mercadinho. O objetivo é que eles vendam e comprem os seus legumes, como nós fazemos no nosso supermercado, e depois acabam no nosso workshop. Desde as ervas aromáticas até à plantação e ao mercadinho. as crianças põem mãos à obra e dão largas à imaginação. Então, e tu já passaste pelas outras atividades ali atrás? Sim. E quais é que gostaste mais? Gostei de plantar os legumes. E agora estás aqui no mercadinho. O que é que tu vais vender aqui? Eu vim de milho, vendo morangos, vendo uvas, vendo várias coisas. E qual é que é o teu melhor produto, aquele que tu achas que as pessoas têm mesmo de comprar? Os morangos. Porquê? Porque são muito bons. É numa visita dos pais ao Mar Shopping que muitas crianças têm a oportunidade de visitar a Quinta do Mar, um espaço onde podem ser agricultores por um dia. Para fugir um bocadinho à rotina das feiras, resolvemos vir aqui ao shopping, fazer umas comprinhas e trazê-la aqui. Ela adorou, mal viu este espaço, adorou e quis vir experimentar. Claro, como mãe, facilitei. Já experimentaram a comida de cada um dos animais, as ervas aromáticas e agora estão a plantar cenouras e batatas e tomates. Ela está a semear, está a colher agora legumes da horta e está a divertir-se. Uma iniciativa que contribui para o desenvolvimento e formação das crianças, para além de fomentar a educação ambiental. Eu acho que são muito fundamentais, porque nós vemos crianças que não sabem brincar hoje em dia. Estão muito focadas nos jogos. Se nós não dermos instruções, nós vemos que elas não conseguem fazer e isso vem muito porque estão muito focadas no jogo, que estão em casa a fazer. E por isso, o brincar para as crianças hoje em dia é muito importante para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento pessoal delas. E aqui eles têm a oportunidade de estar em contato com crianças de outras idades, de poder conhecer, de poder interagir e também estar em contato com o mundo rural, que muitas delas não têm essa oportunidade. Mesmo ao lado da Quinta do Mar, podem ainda visitar o Mercadinho. Um espaço com frutas, compotas, vinhos, azeites e produtos de beleza com cunho nacional. No expositor temos chás, temos ervas aromáticas, temos também uns snacks, snacks que são para pessoas celíacas, para veggies, para vegetarianas, esse tipo de pessoas. E também para pessoas que querem seguir o modo de vida saudável. Eu vou falar do expositor dos Oramas de Valado, que é um expositor em que temos óleos essenciais, temos sabonetes à base de azeite, tudo biológico. Temos também sabonetes líquidos, com aroma cítrico, neutro, a menta. Temos também bálsamos para os lábios e perfumes sólidos. Isto é tudo uma agricultura biológica, que não se encontra tanto nos perfumes ou nos bálsamos. Por isso isto não tem qualquer tipo de interferência de interferentes para crescer. Então é tudo a produção mais natural possível. Expositores com uma vasta gama de ofertas que pode experimentar. No entanto, há produtos que se destacam. Temos umas gomitas que são completamente feitas à base de fruta, 100% de fruta. Essas gomas são feitas com polpa e sumo da fruta, que depois são transformadas assim, parece uma marmelada azita, e vão-se comendo. Não tem qualquer tipo de açúcar adicionados, como todos os produtos que nós temos neste expositor. Eu recomendo, sem dúvida, os sabonetes, recomendo também os snacks, os snacks saudáveis, que têm sido, sem dúvida, os mais procurados por todos os clientes, e também recomendo os lapisinhos que nós temos ali atrás, que é uma prenda gira para dar às crianças que elas podem assim semear a sua própria plantação. Atividades num dos maiores shoppings do país, para miúdos e graúdos, e que promovem o contacto com o mundo rural.